A Polícia Federal ouve hoje dezenas de militares, inclusive, sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. O Rengo, nós somos o país da Boate Kiss, nós somos o país do deslizamento de Mariana, nós somos um país desconfiado com a velocidade da justiça, nós somos o país que não tem mais ninguém preso na Operação Lava Jato, enfim, a gente é gato escaldado. A coisa parece estar andando, vou até bater três vezes na madeira aqui, de uma maneira bastante eficiente nesse caso de 8 de janeiro. Ou eu estou errado? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila, Carla, bom dia a todos. Realmente, Megali, é um caso aí que mostra uma agilidade e celeridade porque foi tratado e é tratado com prioridade. Então, há esquemas aqui de mutirões, de agilidade realmente, apresentação de denúncia, julgamento que já tem data marcada, inclusive, é bom lembrar, dia 18 agora no Supremo começam os julgamentos das primeiras denúncias. Há ainda, há mais 300 pessoas presas, muitas já foram liberadas inicialmente por serem ainda idosos, também mulheres com crianças pequenas, depois algumas pessoas foram liberadas porque houve um entendimento da justiça que poderiam responder em liberdade, poderiam continuar a ser investigadas em liberdade, mas há ainda mais 300 pessoas presas. Qual é a próxima fase agora nesse quesito? Até para a gente entender essa celeridade, Megali. É já o início do julgamento no dia 18 aqui no Supremo Tribunal Federal e como teve invasão do Supremo, são casos que subiram aqui para a Suprema Corte. Então, uma leva já vai ser julgada em plenário virtual e aí a decisão dos ministros é para realmente definir lá se se tornam réus ou não. E depois, em último caso, aí sim o julgamento final. Agora, hoje é um momento importante aí desse conjunto de investigação porque chegou a vez de ouvir militares. E aí militares, Megali, que estavam em posições de comando, militares que inclusive já foram identificados como participantes, inclusive é um grupo minoritário, dessas marchas de atos criminosos. E aí o que os investigadores querem entender e saber, primeiro, se houve omissão e depois se houve participação de militares. Então, entender, por exemplo, o que houve lá no batalhão da guarda presidencial. A grande pergunta que se faz desde o dia 8 é por que não tinha um contingente mínimo ali necessário para fazer a guarda da presidência. Então, o coronel Jorge da hora vai prestar depoimento para explicar como é que foi a preparação, por que não tinha lá um contingente suficiente, por que não houve uma convocação necessária. Então, vai dar essas explicações. O comandante militar do Planalto, o general Dutra, que deixou o cargo há pouco tempo, naquelas remoções já programadas, ele também vai ter que responder ali sobre questionamentos feitos pela intervenção aqui de Brasília. Quando o interventor chegou lá, aquela área militar do acampamento, depois dos atos criminosos de 8 de janeiro, a intervenção, o interventor foi impedido de entrar com a tropa para realizar lá prisões. E houve ali um momento de tensão, inclusive, com participação de ministros. Então, os investigadores querem entender também o que aconteceu naquele instante, e por que houve aquele impedimento de entrada de tropas para realizar ali prisões determinadas pelo judiciário. Obviamente, militares do alto comando, eles estão, neste momento, prestando esclarecimentos. Não são formalmente investigados, mas eles precisam dar explicações. Agora, temos militares que participaram ativamente dos atos, esses são investigados, já vão prestar depoimento hoje, vai ser, Megali, um mutirão aqui da Polícia Federal para ouvir militares que vão ter que responder se teve omissão, como foi esse processo para o prosseguimento das investigações. Agora, do ponto de vista de julgamento, aí já temos, a partir do dia 18, plenário virtual no Supremo Tribunal Federal, para que eles identificados presos, já começam a ser julgados, e aí a gente vai saber se se tornam réus ou não a partir do dia 18.